Olá! No dia 28 de março, novamente recolhi a cama de trilha e, verificando o mesmo, constatei que ela capturou filmagens de alguns animais ali, comendo, então, na ceba, durante a noite e de dia. Então, como vocês podem ver, existem patas comendo ali e passando na trilha. Existe o gambá aparecendo várias vezes, às vezes debaixo de muita chuva, sofrendo ali para obedecer o alimento. E também o quati. Então, o quati tem hábitos de ônibus, então ele apareceu de dia. Música 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 E lembrando, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Música Música